Vamos para o próximo aqui. Criador no RTA Romário. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Tanta gente, né? Legal. Não é? Obrigada a vocês todos que estão aí. Muito bom. O Wolverine. Boa noite. Estou iniciando a criação de canários. Gostei muito dos vermelhos mosaicos. Quando posso reproduzir bons canários? Que dica você pode me dar? Moro em Belém do Pará. Manda um alô para a galera do Pará. Alô, alô, o Pará. Nós estamos aqui. Ai, ai. Wolverine. Wolverine. Esse não deve ser o nome dele, né? Não, não, não. Ele falou na live o nome dele, só que ficou Wolverine. Wolverine eu acho que é um personagem, não é? Isso, da Marvel. De onde? Da Marvel, né? Eu acho da Marvel mesmo. Tá, entendi. Então, tá. Mas olha só, os vermelhos mosaicos, para você reproduzir bons canários, primeira coisa que você tem que saber é quais são as características que essa cor que você quer reproduzir tem que ter. Para isso, você tem que estudar. Você tem que saber quais são as principais características dessa cor. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que você tem que ter é adquirir canários. se você não conhece muito bem ou se você está começando a sua criação, você ainda não tem, assim, uma capacidade, vamos dizer assim, de tentar filtrar quais são os canários bons, assim, por aí, você procura começar com uma linhagem de criadores que tenham um bom resultado, né? Nos campeonatos aí do seu clube ou campeonato brasileiro, mas, enfim, é isso, né? Você procurar conhecer a característica, né? Que a gente ainda agora até falou dos vermelhos mosaicos aqui. Não sei se o Wolverine estava presente no momento que a gente falou. Mas, enfim, tem que saber as características que ele tem e poder acasalar os melhores canários possíveis que você tem disponíveis aí. para reproduzir. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que fala exatamente de acasalamento de vermelhos mosaicos. Depois dá uma olhadinha lá. Eu fiz esse vídeo junto com o Valdir Bacostina, que é um criador de vermelho mosaico que está sempre se classificando nos campeonatos brasileiros. E quem sabe, Wolverine, lá você não vai abrir seus olhos lá e abrir sua mente para saber acasalar melhor. Dá uma olhadinha lá. Vai lá, gente, o conteúdo ali é ótimo, excelente. Muito. Muito. Obrigado.